A gente não vai conseguir trabalhar com quartzo tão cedo, hein? Por que é? Tá tudo a mais de 2km da base. Ah, mas isso é que é legal. A gente só tem gente avançada nessa live. Então, ué, só a galera já cracuda do jogo. Então, dá pra... Cara, eu quero ver o seguinte. Eu vou ficar aqui na frente desse bagulho. E, nossa, como é que eu vou fazer pra puxar esse fio aí? Aí, Silvio, você que tem as ideias organizacionais também milimétricas, como ligar ali? Eu quero deixar naquela mesma altura aqui, ó. Aqui, todos iguaizinhos, nessa mesma altura. Quero ligar a esteira de parafuso ali, mas quero fazer a coisa bonita. Vindo até aqui, a curva 90 graus. Eu acho que esses postezinhos aqui, eles não vão me ajudar muito aqui, não, hein? Vamos lá, eu acho que vai ficar meio merda. Eu acho que eu vou construir um poste fake no começo. Eu acho que eu vou botar esse poste, mas eu vou tirar ele e vai ficar... Porque vai... fica feio ali. Ele tá raspando. A esteira tá batendo fake ali. Tem que falar pro Silvio aqui, tipo... Não adianta dar o material pra ele, pra ele fazer do jeito certo. Porque a ideia é ensinar na live. Tem que mostrar fazendo na live. É, tá vendo? Ó, não ficou bonito aqui isso, não é? Ó, a esteira assim não tá legal. Tá, eu posso descer um pouquinho o nível da esteira aqui. Um pouquinho. Que aí ele não vai raspar. Ai, meu Deus. Por que que eu tirei isso sem construir o outro? Agora eu não vou achar nunca mais a posição. A graduação dele é muito alto. É muito tudo ou nada, gente. Ai, não dá pra ser feliz. Não, louco. Cacete. O Silvio hoje tá tímido. Fiz um dia. Chapa. Deixa eu ver se... Tá bonito aqui. Nossa, que cocô. Tá bonito, tá bonito. Queria dizer não, mas tá bonito. Eu tô tentando. O que? Do cobre? Não, aqui as esteiras aqui todas. Pois é, eu tô tentando. Nossa, mentira que já tinha lá em cima. Ah, tem não. Car... Merda. Eu tô tentando ficar chapado e não consigo. Que coisa ocuível. Aqui. Aqui. E... Devia ter um outro processo de alinhamento Para o pessoal que tem toque Não sofrer tanto Sim, eles deviam fazer Alinhamento de altura Até tem, mas ainda é meio ruim Muito ruim, na verdade Olha lá, dá para chegar até aqui Mas depois que eu chego até aqui, como é que eu faço? Aqui onde? Espera Hum O meu problema está sendo Fazer essa curva dos infernos Aqui, se eu subo muito Ele vai ficar Batendo a barrinha de ferro Eu sei que o jogo funciona, mas Vai ficar batendo a barrinha de ferro Aqui As caixas de parafuso estão simpáticas Uia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vandekul Muito obrigado pelo seu sub Valeu Brigadão 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 Seja bem-vindo A turma E você joga também Satisfactory Você também tem esse toque Que nem a gente aqui Cara, e se eu fizer Eu acho que isso aqui vai dar merda Calma aí Pois é A gente também curte bastante E aqui é a galera que tem o toque A gente tem que ficar tudo alinhado Eu tenho Que que é isso? Qual marca eu pego agora pra gente? Como é que o jogo surtou? Boa noite Boa noite Boa noite A gente Eu tenho um save longo ali De umas 400 e tantas horas Mas jogando solo Só jogando solo Agora que a gente entrou numa de Tive umas participações especiais A gente entrou numa de recomeçar no mundo Ainda foi no update passado E agora recomeçamos no mundo do zero E falou Vamos pegar o que o jogo está dizendo Que é o pior local de pouso Realmente é As minas são uma merda Não é pior não Tudo longe, etc Bom, é o mais difícil Pra quem não sabe jogar E por aí vai Mas é isso Seja muito bem-vindo E não esqueça Da exclamação discórdia A gente tem uma sala Chamada Jogos Grátis Todos os dias eu coloco o link De todos os jogos pagos Que estão grátis Na Steam, Epic Games Grim & Gaming GOG, Fanatical It.io Indie Gala E até os da Amazon Prime Gaming Pra você não perder mais nada E querendo Entrar pra turma De jogar em co-op Toda segunda-feira A gente joga Satisfactor em co-op Mas aí a gente só pede Pra pessoa fazer O compromisso de vir Toda segunda-feira Pra ficar a mesma equipe Entendeu? E todo domingo A gente joga Vintage Story E também Toda Toda Esqueci o dia Acho que é quarta-feira A gente joga Seven Days Tá aí na agenda Em co-op Fala Silvio Uma ideia Porque você não sobe Isso aqui Através de paredes E faz a ligação A gente não tem Parede furada Tem parede Não precisa Parede furada Cara, acabei de pensar Outra coisa O quê? Acabei de pensar Outra coisa Por que que Eu não pego Essas esteiras aqui A da frente Ela já joga Um elevadorzinho De esteira aqui E ela já sai reta Na altura Ligação que você for É o piso superior Com a parede Ligar esse piso aqui Com a parede lá Uma piso superior Com a parede Já é considerado Segundo andar Então não pode ser aqui Aí fica feio Se você pegar E colocar A parede Aqui E subir ela Vai dar um encaixe ali Pegando aqui de baixo Primeira, segunda e terceira Emenda Ela vai sair direta É, perfeitamente Aqui em cima Vai ficar um segundo andar Na verdade Não, um segundo andar Você vai ter Essa Referência Você vai ser obrigado A botar piso em cima Acho que ele está falando Só para ter referência De altura, né? Ah, você vai botar E tirar o piso É só colocar Você vai ter Está emendando aqui Está subindo com essas Verticais Você pode colocar elas Normalmente E subir elas A partir dali Sobe vertical aqui E emenda ali Normal Tá Eu vou te mostrar A minha ideia Antes Sem fazer ela Só mostrando Mais ou menos Como é E aí Em seguida Você pode fazer a tua E a gente vê se fica melhor Mas só para você entender Qual é a minha Que eu tive agora Olha 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 essa ideia Que eu tive agora Essa daqui Já subiria aqui Digamos que está Na mesma altura Daquele, certo? Então ela já Sairia daqui Direto para lá Essa outra Dos parafusos Ela Ela Recuaria um pouco E sairia outro Elevador por cima Desse Que já entra lá Naquele outro E a outra No outro Só que aí Eu ia ter que Esses três receptores Eu ia ter que Botar em escadinha Só isso Entendeu Qual é Qual é a ideia Que eu falei agora? Mas Faz a tua Vamos ver O que vai dar Rodolfo Enquanto ele faz A mesma coisa Enquanto ele faz A ideia dele Já vê o lugar Que vai ficar o hub Para a gente Exatamente Para o marco Para, entendeu? Tamo aqui Para aprender Aí eu vou Te mostrei A minha ideia Você Bota a outra E aí a gente Vê Até que Cara, os bonecos São todos iguais Deviam permitir Pelo menos Mudar a cor deles Porque aí Assim a gente Não fica com O hub Travado Exatamente Vou Cara Eu quero muito Eu vou dizer Que eu quero Uma tirolesa Mas a gente Já vai ficar Por aqui mesmo Aí não tem problema Calma aí Deixa eu ver Onde que a gente Vai botar O hub Bissauro Tem que mexer o rabo Rodolfo Mexer o rabo O rabo Eu vou Mudar Eu tô fazendo Um puxadinho Para não atrapalhar O desenvolvimento Aí da Calma aí Que eu não Vejo Nada Calma aí Ah, você Tá dizendo Que Ela Sairia Dali Direto Para cima Já Virando Ah, tá Ao invés De ela Chegar Discreta Aqui Perto Da base Subir Ela já Subiria Lá Sim E O que Que essa Parede Tem a ver Com isso A parede É somente Para alinhar Ah, para Você entender A que altura Você deve levar Sim Ou seja É Depois Ela sai Depois De feito Entendi Ué, acho Que pode ser Se Se vai ficar Bonito Para a visão De quem tem Toque Vai ficar Bom Mas é Verdade Calma aí Deixa eu Estou indo Lá no No Hubby E morreu Não Nem tomei dano Dessa vez Peguei tudo Do baú Já Gente Não botem Nada No baú Momentaneamente É Era só Isso Né Ah Eu tenho Que tirar O combustível Também Né Atenção Vamos Ter Opa Ganso Vamos Ter uma Queda De luz Programada Da nossa Empresa De energia Aqui Não 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 Ontem Foi ridículo Nossa A SumiCity Ela ficou Sendo apedrejada Nas redes sociais Né O pessoal Descendo E dessa Vez Eu vou pedir O dia De ontem Parado Eu quero Um abatimento Na conta De internet Ah Para o inferno Segunda Vez Amanhã Vou no cine Procurar emprego Terá um feirão De emprego Opa Traz um Para mim O meu Quero com Muito chantilly Se bem Que agora Eu pensei Besteira Emprego Com chantilly Não vai dar certo É melhor Que seja Fazendo café Tá É Mas Fazendo café Também pode Pôr chantilly É Porque Se for Outro Emprego Chantilly Não vai dar certo Não 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 Uma pergunta Essa basezinha Aqui em cima Onde estão os containers Não foi feita Alinhada Com a de baixo Não Ah então Vai dar erro Não Ela foi feita Mais ou menos Alinhada Com essa Que tá A mina De ferro Com a Que tá A mina De Concreto Mas Alinhamento Visual Acho que ele quer dizer Vai dar errado Vai dar erro Pra caramba Nem adianta Nem adianta Se querer alinhar Aqui Ou faz alinhado Ou não faz É As próximas Vão ser mais Alinhadas Tá falando A mina De ferro Tem que estar Alinhada Com as Montadoras De ferro Né Não Ele tá Dizendo A carteira Chegar Numa posição Alinhada Mas Porra É meio Foda De alinhar Essa De baixo Com a de cima A não ser Que você Vai construindo A do cobre E a do Concreto Com a do ferro É somente Fazer isso Aqui Pegou A parede Pegou O piso Aperta O R Muda Pra Vertical Agora Tem o R No caso É o piso Maior Muda Pra vertical Alinhou Alinhou Aí fez Piso Normal Ué Isso Moço Eu tô fazendo Teste Aprendendo Essa sacanagem Do R Que eu não Isso aí é novo É o elo Na vertical Pode pegar na horizontal Já colocaram O hub Continuar Ainda não E o que Que é continuar Ele desligou Ele desligou Mas não colocou Ele tá focado No piso Tô indo Tô indo Tava tendo A aula ali É Eu acho que Eu não construí Grande o suficiente É Não tá Qual vai ser o piso padrão O de cima O de cima Ou o de baixo O de cima É o que manda Né Então aqui embaixo Tá tudo errado Tá Mas vamos deixar Pra mudar Embaixo Quando a gente tiver Mina de carvão Porque aí a gente Vai maximizar A produção Daí Aí vai ter que Desmontar tudo Mesmo Aí a gente Alinha Calma aí Isso aqui Ah Realmente mais piso Foi? Não Acho que já Tá Aqui É Pra onde vai Puxar As energias Mas Acho que Tá bom É melhor pra frente Dele pra cá Né Girar Calma aí Que você É Aqui A gente tem um Espacinho pra andar Do lado E Melhor girar Não Mas aqui Eu tô botando A energia Pra ir lá Pra baixo A energia É pra ir lá Pra baixo De que lado Que tá A energia Tá pra lá Tá lá Pra baixo Né Aqui vai ser O robô Vamos ver Se vai ficar Legal Calma aí Ó Energia Tem espaço Pra gente Andar aqui Pra botar o combustível Jogar a energia Lá pra baixo Pras minas Ó Pra essa Dali E Eu Eu acho Que tá Legal Tá Vamos Ele tá Explicando Aqui Que existe Um baú Calma aí Já botei Ali E Botar Estilhaço Ali Motor Caixinha Isso Beleza Já Joguei Tudo Do baú De volta No baú Já Escolhendo Marco Aqui Não Isso Não é Do marco O que quiser Aqui O negócio É o seguinte A gente Tem uma Opção Que é O rotor Fusível Queimado Já queimou O fusível Tem a gelatina Inútil E tem o Triturador Triturador Já mete Essa Pra gente Já deixar Ele posicionado Na barra É Mas A gente Não vai Poder Dar nada Pra ele Comer É Mas Já vi O lugar Divo Pode ser A outra Opção A gente Libera O rotor Pra fazer Não lembro O que O que O que Que pediu O rotor Tem motor Tem umas Coisas Tem Uma coisa Que a gente Queria fazer Agora Agora Não Acho que Não Metralhadora Não é Não Metralhadora De vergalhão Não Mas Isso Ainda É Não É O Explosivo Explosivo Usa Aço Ah é Bota o Triturador Pra gente Ter acesso A lojinha Pra poder Comprar As coisas Da lojinha Pois é Tem que Comprar Escada Tem que Comprar Um Outro Negócio A verdade Que a gente Não Tem nada Sobrando Pra dar Pra lojinha Mas Eu já Botei A escadinha Ajuda Muito A escada Nossa A escada Eu puxo Não O principal Pelo amor De Deus Aonde eu vou Eu carrego Aquela Não O principal São duas Coisas A rampa Invertida Nossa Isso é fundamental Pra gente Subir nos locais E explorar o mapa E Eu uso Bastante a escada Eu acho A escada Mais rápido Eu também Agora não entendi A rampa Invertida Você consegue Subir na montanha E deixando fixo Lá Mas você sobe Com o carro Ah Entendi Com a rampa É aquela rampa Invertida Porque senão Você tem que Ficar botando Uma base Embaixo do bloco A rampa invertida Ela se encaixa De qualquer jeito Ele não precisa Mas botar base Não Já dá pra Enganchar Uma rampa É Agora a rampa Tá encaixando Na hora Acho que não Aqui Você encaixou Aqui Essas rampas Aqui Encaixei Aquelas dali Eu tive que botar Embaixo Não Dá pra pôr Aqui Se eu Vem Pra explorar Lá Achar O critério Eu não Preciso É Aqui Rodolfo Dá pra Pôr Simpia Ai Ai Só Faltou Com o Crepe É Agora Elas fazem O lugar Cheio Coisa Impura Só Pois é Aí Eu Desafio Silvio Você Deu Uma Ideia Pode Fazer Filho Cadê O 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 Tá Então Aqui Tá o Nosso Hubzão Beleza O Marco Já Pegaram A Jata É O Marco Já Pegou Deixa Eu Ver Aqui Também Eu Vou Come Eu Eu Vou Começar A Juntar Para Fazer O Elevador Especial Sobe Pro Elevador Especial Caralho Vou Abrir Uma Área Zona Deixa Eu Ver Pra Onde Né Elevador Espacial Muito Provavelmente Depois A gente Vai Mudar Ele De Lugar Deduzo Eu É Você Tá Fechando Aqui Filho Você Não Tava Fazendo Lá No Outro Lado Eu Tô Justamente Vendo Para Onde Eu Boto Elevador Especial Você Tá Fechando Aqui É Porque Alguém Vai Cair Com certeza Não Mas Eu Já Cair Deixa Cair Eu Vou Passar O Elevador Especial Para Algum Lugar Aqui Eu Eu Tive 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 Longe Isolado Bonitão Vai Lá Em cima Montanha Tá Loco Tem Que Levar As Coisa Agora Dois Nove Dez Puta Que Pariu Oi Mina De Cobre Tudo Bem Como Você Vai Vai Ficar Perto Vai Ficar Perto Mas Eu Posso Botar Ou Para Cá Mas Aí Atrapalharia Um Poco A Gente Eu Vou Botar Parcialmente Para Cá E O Resto Para Lá Calma Eu Vou Botar Ele Só Até Onde Vai O Hub Aqui Ou Seja Até Aqui Só Daí O Resto Para Lá Aí Ele Vai Ficar Numa Posição Privilegiada E Não Incomodando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Dez Dez Produção Tá muito Lenta Tá A gente Já vai Chegar No Carvão A gente Podia Fazer Mais Uma Maquininha De Geradores Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Acabou Acabou o que é o concreto né Também eu já Ah eu esqueci que tem essa 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 putaria É o Silvio que tá puxando isso Eu esqueci que tem essa putaria Eu esqueci como é Calma aí Deixa eu ver como é Me explica aí Isso é novo Aperta onde construir Seleciona no No Screw É continuar Continuar Ué Não é que é o negócio Ele continuar Ah tá 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 Que nem no Chaves Eu preciso de placa de ferro Agora Você Constrói Aperta O R Ou Continuar O vertical Eu não tenho placa de ferro Vocês roubaram as placas de ferro Toda lá de baixo Não Nossa Velho Sabia que tinha isso Não tinha É novo Não Mas eu comecei agora Já nesse Cinco Já tinha No mod Só É Chega perto Assim Opa Cadê o pisando Construir A placa Deve ser muito bom Pra fazer rampa Silvio A gente não tá Produzindo mais nada Aqui Placa Nem nada Coneca lá o bagulho Que você deu a ideia Que você falou Eu não trabalho A noite Tocou Tocou Eu não tenho Tocou Meu Deus Calma aí Ah mas Deve ter pelo menos ligado Já Por enquanto Pra ficar Vindo com o contente Que cacete Tá escuro Mãe Acende a grunha Tenho medo Do escuro O Cacilda Becker Ué? Estranho Ele não está aceitando mais do que é Ele só aceita fazer um risco de cada vez Ah, não De nada Entendi, mas ele só faz um risco de cada vez É, faz uma linha É, o do mod não, o do mod fazia, mas Tá, já não construo mais, já é isso Só são esses 10x10 mesmo E agora Eu só estou juntando material Qualquer contribuição é aceita Então, tem que agachar poleta aqui, né O Silvio está fazendo ali Já pulei, é bom que a mina de cobre O Silvio está fazendo assim, foi na esteira O Silvio está construindo lá O conector do bagulho Eu vi ele correndo na esteira Perdeu peso, falaram que ele estava com sobrepeso lá na O milhão O... calma aí O espacial Eu preciso de... Barra de ferro, concreto O concreto, né? Ah, por que eu estou dando mole Santa burrice, Batman Eu estava lá em cima Eu desci para ir no bagulho É, só ver o container Tem container Preciso de... Preciso de... De fio Já... Tá, já fechei então os fios Ahn... Não, não fechei fio não Preciso de mais Ahn... Concreto só tem quatro, gente Pra onde? Eu coloquei no... No elevador No... No baú? Não Não, ali no... No treco da... No marco No marco No marco Ahn... Gente, se alguém tiver concreto sobrando Aceitamos E eu vou... Então, tá muito baixa aquela produção ali de trinta Aumenta Mas não dá Tem o máximo pra dar Ahn... Tá pra onde? Tá no máximo? Cadê Silvio? Tem duas montadoras? Cara, eu vou bater no Silvio Eu desmontei o troço todo que já estava acumulando algumas peças É... Pra pôr duas aí no concreto? Não é só alguma não É por minuto Dá uma conferida lá Tem gente naquele concreto É... A gente tá botando o... O... O básico das máquinas Pra não torrar muita energia Porque a gente não tem o carvão ainda Mas... Só que a gente não tá produzindo mais parafuso Nem nada de ferro Porque tá faltando encaixar nos containers aqui Por que pegar uma mina impura pra produzir? Isso Porque a gente começou aqui nesse ponto É... Depois a gente melhora Não, mas o... O lance é só terminar em esteira aí Que ela continua produzindo Exato Exato Aí eu tirei o oitava Aí o Silvio deu a ideia Aí eu falei Beleza, faz Aí ele... O concreto pede 45 por minuto E a... E a... A extratora... A mineradora Tá jogando 30 Ah, então tá sobrando Faltando 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 calcário Faltando calcário Ah... Põe Pegar as placas aqui embaixo Tá As placas estão espalhadas na esteira E... As... Barra As... Barra Beleza roubei barra e agora parafuso não quero e queimou o fuzil parafuso não quero mas eu quero chapa de ferro tá vou fazer o seguinte já vou enfiar alguma coisa não não vai fazer uma coisa e também nos calcários normal bem aqui é perto da produção de biomassa é muito longe não é pode se botar querem botar uma extra ou se não mudar para lá né já que eu vou botar uma extra sem o ver porque quando bota o ver a produção de 200 por cento ela não gasta duas vezes cem por cento ela gasta uns 300 por cento de luz ela gasta muito é muita coisa bom agora que colocaram o hub já vai subir também o negócio de pesquisa e oficina de equipamento é exatamente eu vou eu vou subir a oficina de equipamento sim esse essa bancada de produção que é que deixe aqui em baixo e essa avulsa é uma bolsa porque ela pode servir para vocês fazerem aqui em baixo alguma coisa mas a gente pode construir na hora também que eu faço aqui é pode ser aqui em cima beleza gente qualquer doação de concreto eu tô aceitando viu e eu roubando aqui das tiras e aí eu preciso de 500 concreto eu preciso de 400 eu vou fazer outra base de concreto e aí eu vou dizer até o seguinte tem uma mineradora manual na mão e espeta na mina de concreto velha aí deixa ela lá trabalhando não mas é vai mudar uma de lugar ou vai ligar as duas e aí eu vou fazer outra aqui é normal não é essa aqui é impura não é a outra é normal vai produzir mais e monta duas então né para não parar um sim eu vou fazer lá sim ele vai fazer lá é que a outra como ela tá perto da conta mas sem dar over eu vou precisar de conferir ué mas nem dá para dar over agora né dá 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 para dar over e dá para pôr pilha é a pilha a pilha é o que dá over é que tem o over sobre aquecimento e tem a pilha né tem as duas formas eu conheço eu conheço puxado ai por que você botei isso ali ai tem radiação aqui o caminho que eu fiz merda tem radiação eu vou ah que sacanagem o que eu boto no programa de bônus eu não posso tirar não deu deu é tá travado lá filha da puta eu tava juntando para elevador eu dei ali sem querer merda boa acontece não gente tudo que vocês iam botar lá não bota me dá a é sério eu quero logo fazer um no o o o